Olá pessoal, vamos usar agora dentro do Illustrator, claro, por ser uma ferramenta de criação de objetos vetoriais, o foco principal dentro dele é trabalhar em cima da vetorização, certo? Então vou criar aqui um arquivo, eu vou usar um A4, vou colocar aqui em paisagem, independente qual seja o arquivo, ok? Eu vou criá-lo, deixa eu trazê-lo para cá, e vou expandir esse painel aqui, pronto, para que eu possa ter essa visualização, até porque essa nova versão do Illustrator, ele trouxe o painel Properties, que facilita muito na hora de você poder editar as artboards, modificar as configurações do seu documento e uma série de ações, inclusive relacionado com objetos. Primeiro passo, quando a gente fala em vetorização, a gente pensa sempre da melhor forma possível, em alguns casos o emergencial funciona, isso aí é indispensável, e nesse aspecto do emergencial, quando eu pego uma situação, por exemplo, um cliente chega e traz um logo, um logo onde eu tenho uma pressa em entregá-la, então está aqui, uma âncora, onde ela é uma imagem, notem que não precisa nem a gente ampliar o zoom, porque aí você já consegue visualizar ela toda pixelizada aqui, toda serrilhada, e com ela selecionada, aqui em cima na barra de propriedades, eu tenho um botão Image Trace, ao clicar nesse ícone, ele faz a análise e já me entrega aquela imagem em vetor. Lembrando, todas as vezes que eu me deparar com uma situação como essa, de clicar no Image Trace, tem um botão chamado Expand para confirmar, ele fala aqui que ele converte todo o traçado em paths, ou seja, em caminhos, quando eu clico, já fez o que eu queria. O que é que eu faço agora? Depois que eu expando, venho em Object e peço para desagrupar. Cliquei em desagrupar, clico fora para desmarcar. O que é que eu preciso remover? Essa área de fundo, notem que quando eu passo o mouse, ele trouxe essa área de fundo em destaque, que na verdade, quando eu movo, é a área de fundo da imagem que eu tenho que deletar, eu vou apertar Delete e vou apertar também nesse cara daqui. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu tenho agora um objeto todo vetorizado, pronto, para que eu possa trabalhar. Funciona também em logos? Funciona. Então, quando eu pego, por exemplo, aqui um logo, está aqui essa bia ótica, deixa eu arrastar aqui e vou fazer o mesmo processo. Image Trace, fez o processo, Expand, Object, Ungroup. Clico fora, clico nessa área, arrasto, Delete. Essas áreas daqui eu deleto, deleto, todas as áreas que têm informações fechadas e agora eu posso trabalhar de forma isolada. Então, aqui eu tenho um logo, certo? E um objeto. Então, esse processo é o processo que a gente chama de vetorização automática. Mais uma vez, vou pegar agora, deixa eu pegar esse Delivery. Imaginou aí você prestando fazer uma peça e só tem um JPEG, por exemplo. Você dá um Image Trace, um Extend, desagrupa e clica fora. Quando você clica e arrasta essa área que você está. Olha só. E o processo aqui, galera, é muito rápido e muito preciso. Olha só. Todos esses três, as mesmas características. Imagens que têm a cor preta, na maioria das vezes cor preta e informações em branco também. Mas quando você se depara com a imagem que ela tem cor, certo? Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem, essa ilustração, onde eu tenho esse patinho. Se a gente começar a contar quantas cores isso aqui tem, eu vou começar aqui pelo este verde mais claro. Então, aqui seria uma cor. O verde escuro, duas cores. Essa parte do bico aqui, ó, é três. A parte mais escura, quatro. Aqui em cima, cinco. Esse aqui, seis. Então, aqui, se eu analisar, eu tenho seis cores. Não clico no Image. Eu clico na seta do Image e defino o que eu quero. Seis cores. Só que, como tem mais cores aqui, eu vou pedir para ele fazer em dezesseis. Confirmo. Ele analisa o processo. O processo aqui, notem que já é um pouco mais demorado. Até por conta da quantidade de cores que existe dentro do meu, da minha ilustração. É diferente dessas daqui. Por isso que eu fui direto no Image Trace. Era uma única cor. Cliquei. Deixo ele terminar o processo. Pronto. Ao terminar, não esquecer de confirmar aqui, ó. No Expand. Tá lá, ó. Pronto. Dou um Grub. Clico fora. Clico nessa área e arrasto. E deleto. Tá aqui, ó. Uma ilustração. Totalmente vetorizada. Qualidade impecável. Beleza, galera? Então, aqui você tem o processo de vetorização automática dentro do Illustrator, mostrado para vocês de uma forma muito simples e muito rápido. E se eu quiser fazer uma vetorização manual, aí é onde eu vou mostrar para vocês, no nosso próximo exemplo, como fazer de forma manual. Beleza, galera? Valeu! Beleza, galera? Beleza, galera?